Acho que existe uma falange de apoio que incondicionalmente tudo que o Sérgio Conceição faça revê-se nele. Há outra que ama isto, ama isto, gosta disto, não, 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 mas reconhece isto, mas que alguns dos comportamentos do Sérgio Conceição... Acho que o Sérgio Conceição não está acima do clube. Exatamente. Mas ele nos trouxe acima do clube? Não, 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 mas ele tem comportamentos que colocam, que ferem, e tu aqui já disseste isso. Aquilo que é uma instituição que não se pode rever em alguns comportamentos. Eu acho que ninguém se deve rever, nem o próprio Sérgio Conceição se deve rever em alguns daqueles comportamentos. Mas volto a dizer, eu não percebo porque é que isto contamina o amor que ele tem pelo Foco Porto. Não vejo isto em nada. Não, 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 mas eu não discordo disso, Luís. O que eu estou a dizer é que quem ama o Foco Porto ama incondicionalmente o Sérgio Conceição. Não, porque existem muitos que amam o Foco Porto que não concordam com alguns descomportamentos. O que não quer dizer é que não gostem. Porque é que não goste, está muito romântico, é que se passa aqui. Não achas isto, não achas isto. E olha lá, Luís, eu sou aquele que muitas vezes aqui discordo de muitos comportamentos dele. E o Sérgio Conceição sabe disso. Que eu não acho, o que não quer dizer que eu não reconheça nele, e já bem falei aqui, imensos méritos. E nós já falámos da questão até. Como eu também sou aquele que eu achei imensa piada. Quando ele ganhou o campeonato, fez-se no ano passado, quando ele esteve com um charuto no balneário, e esteve ali a dançar, eu adorei ver aquilo, achei tão giro aquilo. Eu não acredito, não acredito que todas as pessoas do Foco Porto se revê no Sérgio Conceição a dizer algumas barbaridades que diz em relação a outros clubes, em relação ao seu clube. Não se revê nisso. Não se revê no Sérgio Conceição.